Olá, tudo bem? Eu sou Rui Jobim, aqui da Escola de Rádio, e quero dizer que você não vai fazer um curso de locução. Vai fazer um curso de comunicação. É muito mais amplo. Vamos falar de tudo que diz respeito à nova comunicação. Mas vamos, sem dúvida, aprender a pensar e também a falar. Confie na gente, muito obrigado, e nossa turma vai começar. Legenda Adriana Zanotto